Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Jake Poe, aquele youtuber muito grande, gringo, que fez a penúltima luta do evento onde tivemos a luta principal, Mike Tyson e Roy Jones Jr. O Jake Poe já fez duas lutas profissionais de boxe, venceu as duas, as duas por nocaute e ele acabou postando recentemente uma foto com a cara bem machucada ali, né, dizendo que ele quebrou o nariz ali três semanas antes da luta, né, que ele fez agora nesse último evento e ele disse que não pôde fazer sparring ali, né, até chegar a luta, né, porque tava com o nariz quebrado, então realmente não se preparou direito, mas também nem precisou porque pegou um ex-atleta ali da NBA, né, um jogador de basquete que não sabia muito bem como lutar boxe ali e conseguiu vencer tranquilamente, mas realmente é mais um ponto aí, né, de superação, né, ainda mais pra um cara que não vive disso, né, não vive do boxe, o cara, pelo jeito, tá se esforçando aí bastante, né. E ainda falando sobre ele, já que esse vídeo é dedicado só pra falar sobre ele, o boxe, etc., ele já fez ali alguns desafios, né, vem pedindo aí uma luta de boxe, claro, contra o Conor McGregor e parece, inclusive, segundo ali um tweet, né, do BJP.com, que a equipe dele, né, o Jake Poe mesmo disse que a equipe dele já está em contato com o empresário do Conor McGregor pra ter aí essa possível luta de boxe entre eles, né, aí você vai falar, ah, mas, pô, o McGregor só fez uma luta e já foi contra o Floyd e o McGregor é um cara ex-campeão do UFC, não vai lutar com um youtuber no boxe, não sei o quê. Aí que eu já penso assim, será mesmo que não? Pode ser que não aconteça, óbvio, mas eu já não acho impossível, né, eu já achava difícil McGregor e Floyd e aconteceu. E Jake Poe e McGregor, pode ser que não aconteça, tudo bem, mas não dá pra negar que existe a possibilidade. Por quê? Porque imaginem vocês a grana que movimentaria. O Jake Poe tem um público absurdo, né, ele, o Logan Poe, né, enfim, são os irmãos aí, inclusive o próprio Mike Tyson reconheceu, né, esse público, etc., eu falei disso ontem, então ele tem um público gigantesco, né, o Logan Poe aí, o irmão do Jake Poe, vendeu mais pay-per-view que o Joshua, que é o campeão peso pesado de boxe, né, campeão mundial, então, assim, eles têm um público absurdo e o McGregor, de outro lado, não preciso nem falar, né, então seria uma luta que, com toda a certeza do mundo, quebraria todos os recordes aí, tanto do lado do Jake e do Logan Poe, quanto, talvez, até mesmo do Conor McGregor, né, porque você vai pensar, mas contra o Floyd vendeu bastante, ou contra o Habib lá no MMA, por conta das rivalidades, e contra o Logan Poe, que é um cara menos competitivo, não venderia? venderia, venderia, porque a questão do entretenimento, né, e de vender, não tá só ligado à competitividade, e é justamente isso que muita gente acaba, às vezes, reclamando do UFC, porque o UFC, muitas vezes, casa lutas que não tem, necessariamente, a competitividade que a gente quer, mas vende, então, eu acho que, se bobear, né, se casassem essa luta aí, né, cogitando isso, se realmente tivesse contato e isso acontecesse, eu acho que venderia, sim, demais, e é aquela coisa, né, vai cada vez mais acontecendo e vendendo, acontecendo e vendendo, então, a chance de acontecer cada vez mais lutas é real, mas não para por aí, né, porque, além do próprio Conor McGregor, tem o Dylan Dennis, que é aquele cara que vive lá com o Conor McGregor, que tinha a ver ali com a confusão, né, com o Habib, quando ele pulou lá, o Habib pulou o octógono pra ir atrás do Dylan Dennis, que tinha falado besteira, enfim, é um cara que é muito bom no jiu-jitsu, mas também já fez algumas lutas na MMA, e o Jake Paul também meio que já citou ele ali, e aí o próprio Cormier, pra vocês verem como tá repercutindo isso, o próprio Daniel Cormier também conversou com o Arya Hawane sobre isso, né, o Cormier disse que, provavelmente, o McGregor vinceria o Jake Paul numa luta de boxe, mas o Jake Paul vinceria o Dylan Dennis numa luta de boxe, e aí o Dylan Dennis já viu isso e já respondeu ali, falando pro Cormier calar a boca gorda dele, etc, enfim, então ali, tá repercutindo bastante esse assunto, então, o que que eu acho, né, eu acho que um confronto do Jake Paul com o McGregor venderia demais, mas eu acho menos provável de acontecer do que o Jake Paul contra o Dylan Dennis, né, então pode ser que aconteça, o Dylan Dennis aí vai embolsar muita grana, né, ele é um cara ali que é bom na luta agarrada, como eu falei, tem algumas lutas de MMA, mas ele fica tentando aparecer mais com o Twitch ali, mais com um amigo do McGregor, do que necessariamente com a carreira no MMA e etc, mas pode ser, né, que ele queira aí embolsar muita grana fazendo uma luta com o Jake Paul, e aí quem sabe o Jake Paul não aceita enfrentar o Dylan Dennis antes de porrada, porque aí se ele vencer, se ele conseguir vencer o Dylan Dennis no boxe, ele pode pedir o amigo do Dylan Dennis, que aí sim é o McGregor, e aí sim o McGregor pode acabar aceitando, vai saber, né, é aquela coisa, o McGregor é um cara que às vezes, eu vou falar às vezes pra ser bonzinho, né, mas às vezes, ele aceita independente do que é, ele aceita pela grana, no caso do Mayweather foi isso, ou alguém acha realmente que na cabeça do McGregor ele venceria, não, não, eu vou lá e eu vou vencer o Mayweather, ele sabia que não ia vencer, ele foi tentar a sorte, vai que, né, um golpe entra, ele ganha, luta é luta, mas na cabeça dele, ele tava praticamente, deveria estar ali, né, praticamente convicto de que não venceria aquela luta, mas a grana absurda que ele ganhou vale a pena, então com o Jake Paul a mesma coisa, que alguém, né, se você fosse o McGregor, pensa se você fosse o McGregor, e você, sei lá, poderia lucrar ali, vamos supor 30, 50 milhões de dólares que esteja enfrentando o Jake Paul, que é um cara muito menos gabaritado que o Mayweather e muito menos gabaritado que todos os outros atletas, eu acho que o McGregor lutou, você acha que você não aceitaria? Eu, se fosse o McGregor, aceitaria tranquilamente, né, eu vou ali pra lutar com um cara que provavelmente eu vou vencer, pra ganhar muito mais grana do que eu ganho no UFC, tipo, por que que eu não aceitaria, né? Mas, enfim, vamos ver aí como rolam essas conversas, se realmente vai ter um Jake Paul contra o McGregor, ou um Jake Paul contra o Dylan Dennis, que é mais provável, né, e vamos ver como que rolam aí essas conversas, né, o Courmeier já meio que deu os palpites dele ali, e eu acho que eu meio que concordo com ele, eu acho que realmente contra o Dylan Dennis, pelo que a gente já viu dele ali no MMA e tal, eu acho que o Jake Paul realmente no box pode ser que consiga vencer, o Jake Paul não é ruim no box, né, agora contra o McGregor, mesmo o McGregor fazendo algumas coisas feias ali contra o Mayweather, batendo na nuca, dando uns socos ali meio nada a ver, parece que, enfim, nem se situou direito sobre o que podia e não podia, tomou um monte de expor do juiz, eu acho que mesmo assim o McGregor tá mais habituado, enfim, é um cara que tá a nível mais alto, então deve sim, claro, né, acabar vencendo ali o Jake Paul. Mas, enfim, vamos ficar de olho, né, entretenimento é isso, né, a gente fala do esporte, mas tem esse lado muito forte do entretenimento, e aparentemente o Jake Paul está determinado a seguir uma carreira aí no boxe profissional, né, ele já disse, inclusive, ele é um cara novo, né, ele já disse aí, inclusive, que pode ser aí o novo Floyd Mayweather e tal, então claro que vai ter aí também, né, essa valorização, esse lado aí mais falastrão e etc, mas o cara tá seguindo aí um lado que é interessante, né, ele tem um baita público e uniu com um esporte que rende muita grana, então o cara foi muito inteligente, né, ele tem esse público absurdo aí no YouTube, Instagram e etc, essa relevância, e uniu com um esporte que paga muita grana e que dá pra unir aí com essa personalidade que ele tem, faz vídeo provocando, falando as coisas e tal, enfim, é um cara que tá sendo bem inteligente, então achou uma forma aí de ganhar muita, muito mais grana, né, do que ele já tem, que já é bastante também. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião, você acha que realmente vai sair uma negociação aí de McGregor contra Jake Paul no box profissional, ou você acha que o Dylan Dennis que vai acabar enfrentando, enfim, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, e claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau!